Olá pessoal, eu sei que tem muita gente aí no grupo que não me conhece, tá? Eu sou a Jéssica, eu faço parte ali da equipe da Liga dos Lançadores e eu tava saindo de casa agora e eu resolvi gravar um vídeo pra vocês porque eu achei pertinente o momento. Exatamente uns três anos atrás, comecei a realizar um sonho que eu já tinha há um tempo que era fazer faculdade de psicologia. Eu fiz vestibular e eu acabei ganhando aí uma bolsa de 50%. Quando eu ganhei essa bolsa, eu tava trabalhando em um canil que praticamente eu tinha que trabalhar de segunda a segunda vivendo praticamente de hora extra pra poder ficar ali acirrado no valor que eu tinha que gastar pra estar pagando a faculdade, pagando transporte. E por fim, eu acabei sendo mandada embora desse trabalho e assim, o que já era difícil pagar com o meu dinheiro que eu já ganhava ficou ainda mais impossível, né? Pagar sendo que eu já não tava recebendo mais nada. Como é que eu ia pagar todas as minhas despesas? Por fim, eu acabei trancando, tendo que trancar a minha faculdade parar de uma vez por todas e eu tive que me reinventar porque no momento eu não conseguia emprego. Eu mandava currículo e eu não conseguia arrumar outra coisa pra mim e eu precisava rápido porque eu tinha as minhas contas, né? Da faculdade que eu tive que parar, mas as minhas contas em casa eu tinha que ajudar minha mãe e tudo mais. Eu tive que me reinventar por conta disso. E eu venho de uma família que tem uma crença limitante muito grande. A gente acredita que pra conseguir mesmo se manter a gente precisa ter um trabalho com carteira assinada. A minha família inteira acredita nisso. E eu também acreditava que eu precisava bater cartão empresa, eu precisava ter a minha carteira assinada pra depender que seja lá o que acontecesse no final do mês eu sempre teria ali, né, o meu salário. Esse negócio de trabalhar com autônomo sempre me deu medo porque eu pensava assim, pô, depende de mim se eu não fizer, se eu não trabalhar, não fizer acontecer eu não vou ter um retorno pra pagar minhas contas. Então era uma crença limitante muito grande. E na minha família até hoje as pessoas são basicamente, todas acreditam nisso. E eu não vou mentir pra vocês porque eu até então quando eu entrava no perfil de alguém eu via lá, trabalho com marketing digital eu falava, gente, sério mesmo eu olhava e falava assim, essa pessoa é vagabunda porque não tem como você trabalhar na sua casa não tem como você conseguir pagar todas as suas contas mensais somente trabalhando com marketing digital. Sabe? E eu vi que foi assim, aquela coisa de você cuspir pra cima caiu bem na sua testa, foi o que aconteceu comigo. Eu venho de uma família muito humilde minha família não tem condições não teve condições quando eu era menor de investir na minha educação de me pagar cursos então assim, foi na questão de eu começar a trabalhar e começar a me virar. Mas eu nunca dominei 100% a internet nunca eu comecei a fazer um curso de informática minha mãe pagou pra mim, a gente morava num sítio ainda sempre morei em sítio então assim, eu vinha duas vezes por semana pra cidade pra fazer um curso de informática eu me sentia muito insegura porque eu sempre voltava pra minha casa e eu tinha a sensação de que eu não tinha aprendido nada de fato, por quê? Eu fazia curso de informática, mas nem computador eu tinha entende? Então pra mim foi muito difícil construir tudo isso e pelo fato da minha família ser humilde também não ter condições isso me atrasou também e eu acredito que tenha muita gente tenha passado por isso também e assim mas você fala pra mim ah Jéssica, você não sabe como que é passar necessidade eu não tenho condições cara, eu sou a prova viva e eu sei muito bem o que é passar necessidade eu sei muito bem o que é você não ter dinheiro pra você comprar uma coisa que você quer uma comida, por exemplo passar a barriga doer de fome entende? você ter que tomar água com açúcar pra você esconder a sua fome então é tudo isso que eu já passei eu sei como é e hoje eu vejo cada coisa que eu consegui e eu olho assim puta, eu dei uma puta volta por cima depois disso aí que eu saí do meu emprego eu tive que pensar no que eu ia fazer e o que eu fiz? eu falei, vou trabalhar com isso de marketing digital vou ver qual que é essa do negócio aí, né e foi assim há exatamente uns dois anos mais ou menos aí quando o Luiz construiu os grupos eu encontrei, eu conheci o Otto, conheci o Luiz e eu me apoiei me apoiei super no Otto me apoiei super no Luiz e eu comecei a enxergar uma facilidade que eu tinha que era de fazer captação de leads no orgânico eu tinha muita facilidade pra fazer uma copy boa e chamar a atenção das pessoas e montar grupos e hoje uma das minhas responsabilidades dentro da liga é estar trazendo você que está me assistindo aqui pro grupo encontrar pessoas que têm interesse pra fazer parte do grupo pra aprender mais sobre como fazer isso ao lançamento então assim, até que uma das minhas participações no curso é relacionada a isso ensinar você a trabalhar no orgânico então assim, eu me vejo que há um tempo atrás eu estava desempregada eu estava assim, um puto no bolso eu tenho 24 anos e eu me via com os 22 anos eu me via com 24 totalmente diferente e essa diferença que eu me via antes é o que está acontecendo agora comigo graças ao marketing digital uma pessoa que estava totalmente desempregada há um tempo atrás aí tirando o seu quiçal os seus 10, 15 mil por mês cara, eu acredito que tem muita gente aí no grupo que não almeja fazer os seus 100 mil em 7 dias mas que se fizer uma renda aí mensal de 20, de 15, de 10 que seja meu, eu acredito que tem muita gente que está em busca disso e graças a toda essa experiência que eu tive aqui na Liga eu posso dizer pra você que com o meu produto até o meio do ano eu já tenha conseguido bater 6 em 7 com o meu produto entende? porque a gente trabalha com o nosso sonho o nosso sonho é fazer você chegar na onde você quer porque um dia a gente já esteve no seu lugar um dia a gente também sonhou com isso um dia a gente até pensou que isso tudo era impossível e hoje a gente está aqui pra mostrar pra você que não é hoje você está tendo a oportunidade de andar com quem já fez de estar seguindo os passos então assim o difícil é hoje em dia o difícil é quem chegou lá ter a paciência de ensinar quem não chegou as pessoas não querem saber disso não as pessoas não querem compartilhar a informação porque elas viram o quanto elas batalharam e estudaram pra ter aquilo então elas pensam assim não, eu me virei, eu quero que as pessoas se virem também eu não estou disposta a perder meu tempo com elas não, não é isso que tem acontecido a Liga dos Lançadores ela tem entregado muito conteúdo gratuito tem feito esse curso que a gente fez modéstia à parte está extraordinário porque é muito passo a passo é muito clique, clique, sabe? dificilmente a gente acha um curso aí no mercado que esteja desse jeito aí então assim, você está tendo a oportunidade agora de você entrar, de você fazer parte dessa família, tá? porque a gente não é a gente não vê você como apenas um cliente mas a gente vê você como um membro da família uma pessoa que vai estar do nosso lado que vai carregar o nosso nome e isso pra gente é muito importante amanhã é o último dia pra você comprar esse curso amanhã é o último dia pra você fazer a diferença aí você fala assim Jéssica, eu não tenho dinheiro o fato de você não ter dinheiro é o que diz é o que significa pra você comprar esse curso porque se você ficar aí você vai ficar estagnado você não vai pra frente você não vai a lugar nenhum você quer fazer a diferença? você tem que fazer alguma coisa você quer aquilo que as pessoas não têm? você precisa fazer aquilo que elas não fazem? você precisa acreditar mais no seu potencial ver que todos nós somos capazes de coisas incríveis e hoje você tá tendo oportunidade na sua mão de mudar essa sua trajetória tá? sua... você ter a sua liberdade financeira você ter a sua liberdade de lazer, cara hoje eu tô aqui amanhã se eu quiser pegar meu notebook e ir pra praia eu trabalho de lá e o meu saldo só vai aumentando porque eu não preciso estar presa no lugar nenhum não preciso bater cartão eu só preciso fazer aquilo que eu sei aquilo que eu aprendi e aquilo que você pode aprender aquilo que você pode fazer também então de coração eu espero que você aproveite essa oportunidade eu tô aqui contando a minha história pra você pra você ver que não é impossível e que com um pouquinho de esforço a gente chega muito longe você não precisa se esforçar muito você se esforça um pouco depois mais um pouco depois mais um pouco e eu quero muito que você faça parte da nossa família que você participe das nossas aulas que você participe das nossas reuniões aproveita que o link tá aí tanto pro pagamento à vista quanto pro pagamento no boleto e é isso, cara eu quis passar pra você um pouco da minha experiência porque eu acredito que muita gente aí tá achando que não é não é da área de marketing que não vai dar certo a gente é assim a gente vai ficar com aquela dúvida se a gente nunca tentar então eu prefiro tentar errar aprender com o meu erro corrigir e começar tudo de novo eu só queria passar a minha experiência pra vocês que eu tô assim, muito animada com os resultados que eu ando tendo e eu quero muito que você se espelhe nisso e que você possa também fazer a diferença na sua vida e tá aqui dando o seu depoimento pra gente de como você era de como você tá de como isso mudou a sua vida tá e é eternamente grata que eu vou me despedindo aqui de vocês e qualquer dúvida que vocês venham a ter que vocês não hesitem que vocês perguntem porque vocês precisam tirar dúvidas vocês precisam saber o que que vocês vão aprender o que que você como que vai ser a didática e é isso eu espero você lá no curso que a gente possa aprender muito junto e é isso bora lançar tchau 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 tchau